É super como, caralho, tá ligado? É session, lançamento, vai segurando, rapaz. Olha a explosão, quando ela bate com a mão de caixão. É... tchau, 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 tchau. Hoje é dia do lançamento da session da tarde, da premiere. A gente tá fazendo todos os preparativos pra levar as coisas pro teatro, pra fazer um show e mostrar a session pra vocês, pra primeira vez. Jefferson. Eu. Egersson. Sanderson. Tá tudo online já? Eu preciso pegar maqueta, paleta, só. Não, mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu não sei quem eu usar, eu com recuperação ou recuperação não. Pra mim é minha. Inclusive, clique e tudo. Clique, pronto, clique. Eu vou montar então assim, ó. Aqui que tá a frente do ponto, tá? Bacara aqui, bota aqui, e põe ali aqui. Aí aqui, a gente pode deixar espaço pro novidado. Pode ser no meio, bota. Pode ser um aqui, aí a Carol, aí o Léo vai ficar meio que do meio pra cá. E mais dois bancos, com mais dois computadores do Léo. Leva gimbal, todas as câmeras, todas as lentes, leva tudo. Se essa, se a JBL fosse muito inteligente, ela adaptaria um pino de tripé embaixo, né? Pena que ela não é. Não, não pode ser, porque aqui tem dois subwoofers. Aqui, foda-se. No cu. Como é que ela ia cagar se tem um tripé? Caixas não caga. Olha essa visão aqui. Ah, é quase que eu quebrei. Paga nós, Rod. Quem vai tocar hoje, tá vendo? Vai participar do Faixa Malasca, Medula, Sovário do Cranjeleiro, e talvez do Paraíba, que ele tá do Miguel. Não sei se chega. Pô, o cara tá vindo lá da Paraíba. É lado não, ele tá vindo lá do Sul, né? O cara é criativo. O nome do cara é Paraíba, ele tá no Sul. Mas olha só. Você quer fazer o bó? Nossa, eu quero ir pra fazer o bó. É. Quer tirar uma foto comigo? Claro. Vocês querem beber um milho? Não. Vocês querem? E se bater um milhão, o Toledo vai fazer o quê? Vocês vão dizer aqui embaixo o que o Toledo vai fazer. Toledo super aceitou, né, Toledo? Preparativos para arrumar as coisas. Tô com medo que eu não vou conseguir almoçar. Vê se sub estão ligados na tomada aí no quadro. Pode ser que esteja invertido na ligação deles mesmo. Coisa a cor? Muita cor? Vou usar um fixo de azul, porque na real a cor vai desaparecer, né? Por causa da quantidade de quente que tem. Você tá ocupado? Não. Posso sentar do seu lado? Sorte. Tá. Do lado, né? É, seu lado. Mandar beijo. Beijo. Não, não. Não, não. Agora são 6h30 e a gente ainda não passou o som. O show que vai rolar agora às 8h. Vai rolar uma correriazinha. Monstra. E nem o bar ainda está pronto. Só da play, velho. Não vai dar eu. Suave. Ai que bonito que tá o palco, cara. Ai que bonito que tá o palco, cara. Meu fone tá aí, Alec? Tá em cima da base do seu fone ali. Atrás do palco, não é mesmo? 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 Beleza. Beleza. Quer passar o teclado? Passar o teclado. Só que o pão caralho, vamos botar o teclado assim, por favor. Eu não sei. Tá bonito. Buga, 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 buga aí. Está ouvindo aí, irmão? Ivo? Agora chegou. Toledo está ouvindo. A gente tava passando aqui os contatos. Minha fila tá em fogo das cruzes, mano. Irado. Irado, 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 irado. Vamos fazer aqui. O portão de entrada vai ser esse. Tá, não só pra gente controlar, pro pessoal não subir. Entendeu? Sem fio ou sem fio? Passa embaixo da Carol. No ampli e no canal de baixo. O Edu vai sentar aqui onde a Carol estaria sentada. A Carol pode sentar ali. Ah, que lindo isso é. Muito massa. E aqui é a Emily. E aí o seu Wagens vem um aqui e dois lá. Eles podem ficar de pé, inclusive, os medula. Se for microfone sem fio. É. Estão lindos. Eu vou procurar obceca pra ver esse lance dali. Se tiver mais gente pra mandar, não. Toda vez que eu rolar isso é possível. É. Mas é que é assessoreza, conjuntiveza. Tem um cara que chegou dez horas na mão. É? É sério. Próximo jogo ela chega de barraca. Eu já fiz isso. Todos os estrogos. Eu fiquei 12 horas. É mesmo? Pessoal. Nas dez horas que eu fiquei realmente na grade, umas sete pessoas saíram de barco, bombeiro e carrega. Pô, né? Eu tava nem vendo o show. Ah, esses são os casados. Eu peguei um transparente pra mim. Esse é P. Esse é P. Tem dois iguais. Não escolhe como você viveu. Ele vem no azul. Só tem dois iguais. Esse é da Carol, né? Não cabe na gente. É P. Eu quero esse, cara. Nojo. Porra. Eu vou usar o transparente. Eu ganhei. Ah, ele é holográfico. Essa é muito maneira. Nossa, deixa eu te falar. Eu queria ser. Esse é transparente ou se não. Qual que você quer? Na real eu não gosto muito do corte. É estranho, né? Cara, não é que você é holográfico e você não gosta do corte. É, então. Não, eu gosto holográfico pra caralho. Tá certinho. Agora sim, hein? Agora tá ótimo. Isso sim. Agora sim, né? Isso sim. Muito bom. Passa o fita isolante nas tetas. É, nossa. Passa o fita isolante. Passa o fita isolante ainda. Passa o fita isolante. Põe um monte de fita isolante que não se tivesse várias tetas. Pra contar aida, né? Vou naquê estar doную ação. Meu Deus procurar. Leonzoso Um boas por hora de querer fazer uma boa. Eimpostas Sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que que a vida Prontou dessa vez Isso aqui, eu acho que foi a coisa mais legal que a gente já fez na vida Vamos ligar pra fazer parte disso Eu quase esqueço de você estar do meu lado Exigindo atenção Eu já fiz aqui no儿 E eu nem fiz aqui no Rio Em todos os teus E eu tenho abandonado Ou por isso que se faz com a das melhores Calma, calma, falta o pianinho, falta o pianinho E agora é o Esther É todo mundo loucão Tô aqui pra mostrar esse cara aqui, ó Esse cara aqui É true ou não é true? É true Cadê o pai do Stéphano? Me dá um B Me dá um I Me dá um S Me dá um T Me dá um E Me dá um C Me dá um A América Eu tô fazendo a canção no Toledo aqui Dica esse modo, meu vlog do Supercom Tô gravando o vlog Ninguém grava o vlog, só eu né Eu amo o Esther A Isa, ela que faz tudo acontecer A Isa sou eu Não Sou eu Quem é a Isa? Eu A que faz acontecer sou eu Cadê o Toledo? Não posso ficar fazendo vlog Dá oi pro vlog 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 Dá oi pro vlog Dá oi pro vlog Dá oi pro vlog Dá oi pro vlog Tem que dar oi pro vlog Como é que tá sua mãe? Os caras tão jogando pipoca Eu tô gravando o vlog Eu tô gravando o vlog Eu que faço tudo acontecer nessa banda Se não fosse por mim Não tinha imagem dessa banda E que isso vem claro Hoje ele realmente salvou Hoje? Quem tá funcionando, ó Toma uma dinamite aí Obrigada por mim Esse aqui parece a bala de maçã verde Que eu comia quando eu estudava Não fui ensinando em Gravataí 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 Vamília Brasil Esse é o vlog do Douglas Esse é o vlog do Douglas Você não é o vlog do Douglas Eu sou o vlog do Douglas Você não é o Douglas Eu sou feio Você é feio Paulinho O que que tu tava fazendo no camarim, cara? Tá todo mundo aqui em seu socializando Tava no camarim Com a sua namorada Marilha, um beijo Te amo Te amo Eu tô com muito batalha esse negócio? Beleza Começou a fumar por tempo O Paulo se fumou Tá tudo errado, mas vai dar tudo certo A gente tá aqui com a família Rafael Brasil Do Brasil Ele é o culpado por isso que tá acontecendo agora Galera, tem uma coisa com a língua aqui É que tem a vocabilidade Caralho Marroqueira brasileira Marroqueira que o Brasil já teve Só um pouquinho Pode segurar isso aqui e filmar, gente Ai se tem aqui Não é isso é, cara Para eu ficar Só uma fotinha de meals para o Luká Labon Vamos lá Impressione Adorei Caralho Muito feliz Nossa É uma tola Grado Obrigado mesmo! Vou ficar com um segundo aqui pra agradecer a todo mundo por tudo que rolou hoje. Hoje foi um dia muito foda pra gente, a gente trabalhou durante oito meses, sabe? Foda-se, pra fazer essa parada acontecer, tem muita gente envolvida, trabalhando pra caralho. Muito obrigado por todo mundo que rolou aqui hoje, foi um foda demais, véi, sério. Eu espero que vocês curtam essa session da tarde, tanto quanto a gente curtiu fazer. Muito obrigado.